Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim